Salve, salve galera, Bonelão na área aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Psyche Transound Design e como vocês perceberam, a gente ficou uma semana aí parado sem fazer vídeos pela questão de mudança eu tava na mudança aqui do meu estúdio novo, a gente se mudou de casa, então tive que desmontar todo o meu estúdio e montar tudo novamente então, só pra dar um parecer pra vocês aí, agora como vocês podem perceber aqui, já estou aqui no meu estúdio novo e sem mais delongas, hoje vocês vão aprender a como fazer essa rasgada de bays aí que a galera já vinha me pedindo há um tempo já, então fica comigo nesse vídeo aí que eu vou te ensinar passo a passo uma maneira bem fácil de fazer essa rasgada aí, falou! Então, primeiro passo pra gente desenvolver aí uma rasgada um pouco mais coerente aquela bem clássica que a gente escuta aí em bastante tracks eu vou soltar um pedacinho aqui, né, pra vocês ouvirem que é essa rasgada aqui essa rasgada é bem fácil de fazer primeira coisa, vou deletar ela aqui a gente vai criar um novo canal de áudio aqui criamos um novo canal de áudio, vou chamar de rasgada vamos chamar de rasgada e aí a gente vai vir no nosso base inclusive aqui tem duas notes de base e tal que eu usei só pra fazer o tutorial esses shots de base aqui, eles vêm no meu sample pack que eu estou criando de base aliás, ele não é só de base, ele tem bastante coisas, é bem completo esse sample pack tem vocais, synths, enfim, vários timbres que inclusive eu peguei alguns aqui pra gente estar fazendo essa aula esses shots de base, esse kick e as baterias aqui todos vieram desse sample pack logo vai sair no site da PMI, então fiquem ligados aí já no spoiler e sem mais delongas tô com o nosso canal aqui de rasgada eu vou pegar o nosso base a nota normal dele que é essa aqui é a nota de Fá, o meu aqui ela é uma nota maior aqui mas eu vou deixar ela bem pequenininha vou deixar aqui em narrow e a gente vai duplicar ele várias vezes duplicar várias vezes aqui formando assim uma onda sal dente de serra beleza, fiz o fadezinho no final de todos aqui opa, vou dar um consolidate agora feito isso, dei um consolidate agora a gente vai apenas alinhar ela com o kick aqui fazer o fadezinho, né porque aqui tem o kick o kick vem até aqui então ela começa um pouquinho baixinha aqui e ela toca alta mesmo no volume total dela aqui no offbeat então ela e o kick fica assim por desencargo de consciência é bom cortar um pouco dos graves dessa rasgada aqui cortei um pouco dos graves ali abaixo de 100 Hz 111 Hz de qualquer forma o único pedacinho que tá tocando com o kick é esse pedaço aqui se quiser dá pra deixar até menos ainda e aí pra não precisar tirar tanto grave e ficar com uma rasgada magra ali que é o que acontece então eu fiz umas manipulações no groove aqui só apenas com algumas oitavadas no baixo aqui e vamos ver como é que ficou essa rasgada aqui fica uma rasgada bem coerente aí bem parecida com o timbre do bass até porque a gente saiu do transiente do próprio bass aqui então você pode pegar o teu próprio bass esse aqui não é um tutorial pra ensinar a fazer um bassline se quiser vai deixar aí vou deixar aí um link na tela aí pra vocês acessarem o meu tutorial de bassline e espero que vocês tenham gostado dessa rasgada aqui dá pra fazer alguns tipos de distorções nela dá pra jogar saturação vou utilizar por exemplo aqui o decapitator só como exemplo aqui mesmo aqui daí você já iria mudar um pouco do timbre dela já não ia ficar como é a proposta mas também é uma coisa interessante de se fazer dá uma corzinha diferente de repente na rasgada vou soltar esse padzinho de Atmos aqui só pra ver como é que ela fica como um todo aqui esse padzinho aqui também inclusive tá no meu sample pack vou duplicar ele aqui e basicamente vai ficar assim temos aí nossa rasgada bem coerente bem parecida com o kick espero que vocês tenham gostado desse tutorial se vocês gostaram não deixe de se inscrever no canal e deixe seu like e até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau